O que é a TV Ipú? Portanto, fique ligado, hein? Você que está em qualquer lugar. E estamos na série de reportagens, entrevistas, onde estamos conversando com pessoas ligadas a políticas, os pré-candidatos à política, os pré-candidatos a prefeito aqui da cidade do Ipú. Já conversamos com o Ivonaldo Mendes, já conversamos com ele, que é pré-candidato também. Nós temos outros que estão lançando seus nomes aí, como o Serginho. Nós temos o próprio prefeito Sávio Pontes, que também é pré-candidato. Nós temos o Diego Carlos, que é pré-candidato, também é um nome que está sendo lançado. Nós temos o Eduardo do Zé Maurício, que também é pré-candidato, ainda não se sabe se é prefeito ou é vereador. Mas nós vamos conversar com todos eles aqui no meu canal do YouTube. E agora eu converso com o Robson Miranda, que é pré-candidato e já foi candidato uma vez a prefeito. Robson, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Robson, por que você não lançou seu nome como pré-candidato a vereador? Você não teria mais chance de chegar aí à Câmara de Vereadores, já que o seu nome ficou bastante conhecido após a sua candidatura a prefeito de Ipuno, numa eleição já passada? Não, porque hoje um prefeito é muito importante fazer, tem uma ideologia de mudança e desenvolvimento na nossa cidade. Um desenvolvimento esse que todo o povo possa gostar e que seja de acordo com a vontade do povo. Então nós temos muitos pré-candidatos a vereadores muito bons para representar o povo legislativo. Eu posso citar em alguns nomes, Felipe, representando as Assembleias de Deus, o próprio Eduardo Miranda, o filho do Zé Maurício, tem também o Antônio Jorge da Sucã, o Fernando, que esteve agora há pouco, também representa a FUNA, o Antônio Pereira, é ex-sindicalista. Não tem pessoas de nome muito importante e pessoas que têm um ideal político de mudança na nossa cidade, pessoas que pensam em aprovar projetos em favor do povo. Muito bem, você acha que a população do Ipuno está com sede de inovação na Câmara de Vereadores? Você acha que esses vereadores aí têm muitas chances ou que outros nomes que estão aí como pré-candidatos têm chances e grandes chances? Mas como é que tem essa questão do legislativo? Há essa vontade de inovação na Câmara, do seu ponto de vista? Aonde a gente chega, o desejo de mudança na Câmara de Vereadores é muito grande. Devido a essas taxas de inovação pública e outros projetos que foram aprovados, projetos antipopulares, que o povo não gostou. Porque foram projetos que foram aprovados, que, falar no linguajar popular, doeu. Então, esses novos vereadores, que eu acredito que será, na história do Ipuno, uma eleição que terá o maior número de candidatos a vereadores da história. Por quê? Por causa da deficiência que tem hoje a Câmara Municipal de Ipuno. Eu já citei alguns nomes, o próprio Eduardo também citei outros nomes também aqui, muito importantes, também aqui. Então, pelo PTN, tem 18 nomes para ser lançado. Então, isso é muito importante para que haja mudança e o povo também quer mudar. Muito bem. Você foi eleitor do atual prefeito Sávio Pontes. Você votou no Sávio Pontes, acreditando nas melhoras. E hoje você já decidiu que vai ser candidato contra o mesmo. Você acha que o povo está satisfeito ou insatisfeito com a administração do atual prefeito Sávio Pontes? E por que você se arrependeu de ter votado nele, já que você me disse que era um eleitor arrependido do Sávio Pontes? Bom, não só eu, como toda a maioria da população em conheça está arrependida por ter votado no prefeito. Por quê? Porque o prefeito tinha grandes oportunidades de fazer o IPU um celeiro de obras, desenvolver o IPU com indústrias, geração de emprego e renda do mesmo. Então, a insatisfação é grande. Esse projeto da taxa de imunização pública também, eu falei anteriormente, a mudança da feira para o Grêmio Retrativo IPUense. Enfim, muitas e muitas outras coisas fizeram com que o povo do IPU se arrependesse de ter votado no atual gestor. E muitos candidatos a prefeito também, João Ximêndio, estão surgindo aí. São em torno de 12 pré-candidatos a prefeito. Por quê? Exatamente por causa dessa deficiência e decepção que o IPU teve nos últimos anos. Qual foi a maior falha do prefeito Sávio Pontes nessa administração? E você acha que dá para corrigir nesse período que falta de administração? Se dá para ele recuperar o bom nome? Ou se dá para ele construir um novo nome em cima da sua pessoa? Ou um novo marketing que possa fazer com que a popularidade dele melhore? Se é que você acha que ela está caída realmente? O que você disse com relação a isso? Eu tenho a minha opinião do qual é o ponto fraco. E falho muitas pessoas também têm suas opiniões. Talvez a mesma opinião e outras opiniões que são inúmeras. O parque da bica é algo muito ruim, que repercutiu ruim. Muito ruim aqui na nossa cidade. A taxa de inovação pública, o atraso do funcionalismo público. Ou enfim, a falta de valorização do ser humano, do funcionário público. Então tudo isso aí e outras coisas acarretaram um desgaste muito grande politicamente do atual gestor. Então a importância de uma mudança no IPU é muito importante. Renovação, coisas novas, tanto no legislativo como no executivo. Então o IPU tem que partir com o avanço de mudança, com pessoas que têm amor ao próximo, e pessoas que queiram trabalhar pela cidade durante a sua gestão. Muito bem. Então quer dizer, o Robson Miranda, que é pré-candidato a prefeito, é mais um eleitor arrependido de uma família fortíssima, conhecidíssima, respeitadíssima. E é uma forte figura da política do IPU por ser um formador de opinião com base na realidade. Ele fala o que ele está vendo, ele fala o que ele está observando. E a gente está aqui para ouvir as pessoas, para acompanhar o nosso telespectador, para saber sobre a real situação da cidade do IPU. Nós vamos lhe procurar numa outra oportunidade, Robson Miranda, para que você possa lançar através aqui do meu canal, a TV IPU, a todos os nossos acompanhantes, a todos que já estão acompanhando o nosso trabalho, a sua proposta como pré-candidato. E para encerrar, me diz uma coisa, não teve nada que no seu ponto de vista tenha sido feito até agora pelo prefeito que seja de positivo? O que você acha que ele fez de positivo? Todas as gestões públicas do IPU fizeram algo de positivo. Você acha que todas as administrativas tiveram... Tem seu ponto positivo e tem o seu ponto negativo, né? Mas os erros da atual gestão têm sido maiores do que os pontos positivos. Quer dizer que o lado negativo do atual prefeito de Sávio Pontes é maior do que o lado positivo? O Milton Pereira tem o seu lado positivo, fez alguma obra. O Flávio Moró fez alguma obra no IPU. O Simão também construiu muitas coisas aqui no IPU. E os outros prefeitos também. Ou seja, tiveram o seu lado positivo, o pior que seja. Então, o ruim agora é que o lado negativo está sendo muito maior do que o lado positivo. Numa escala de 1 a 10, qual seria o número que você daria a nota, vamos dizer assim, para o prefeito Sávio Pontes? Não dou zero, porque tem um lado positivo. Mas o 3, ela seria a nota que eu daria. Nota 3, então, né? Então, o que você diria agora para a população do IPU, olhando cara a cara com cada morador da cidade do IPU, nesse momento, você está vendo o povo do IPU, o que você diz para esse povo agora? Olhando aqui. Porque eu digo que a compra de voto é crime e eu não sou criminoso. Crime para quem dá, crime para quem recebe. A compra de voto tem sido câncer político aqui na nossa cidade, deixando de dar oportunidade a pessoas que têm capacidade administrativa e vontade de trabalhar para a sociedade. Então, o recado que eu tenho para dar ao povo é, não venda seu voto. Porque se você vender seu voto, você vai participar de uma corrupção eleitoral. E outra mais, vai sofrer durante 4 anos de gestão, reclamando e reclamando, esperando uma migalha chegar, mas 4 anos está reclamando. Então, pense diferente, pense melhor e vamos mudar a nossa cidade. Robson, para encerrar também, você gostaria de dar algum recado que você ainda não pôde dar pessoalmente, cara a cara, ao prefeito atual do IPU, o Sábio Contes, ou prefere ficar calado com relação? Não, recado devemos deixar. Até porque eu sou a IPUense, e todos nós somos a IPUense, o recado é que o prefeito possa fazer com que as obras do IPU possam ter um desenvolvimento mais rápido. Pague o seu sonar em dia, olhe para o IPU, com bons olhos, para que toda a sociedade, não só eu, possa aplaudir aos pontos positivos, e criticar com as críticas constitutivas, os pontos negativos. Você acha que dá tempo ainda dele recuperar essa popularidade perdida? Olha, eu acho difícil a popularidade perdida, eu acho difícil, porque foram o povo apanhar durante quase 3 anos. Muita perda. E para recuperá-la de cima da hora, em pedido de campanha, o povo do IPU realmente gosta de dar um basta nisso. E isso é muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigado, Robson Miranda.